A gente fala sobre a busca pelos ovos de Páscoa, Mayra de Jaima, bom dia, Mayra. Oi, Megali, bom dia pra você, pra Ellen, pra todos os ouvintes. Olha só, pauta muito boa essa minha hoje, inclusive, se vocês quiserem, podem me mandar sempre, porque rodízio de ovo de Páscoa, quem acompanha a gente pelo YouTube da Rádio Band News FM consegue ver. São os ovinhos pequenininhos, mas tem 10 tipos diferentes de sabores, justamente pro pessoal conseguir comer mais nesse rodízio, fica na zona leste de São Paulo, e aí custa 40 reais e você come à vontade. Aí, vou citar aqui alguns dos 10 sabores, banoffee, prestígio, kitkat, pudim, ninho com geleia de morango, maracujá e ferreiro. Meu favorito foi o de kitkat, inclusive, não sobrou ele inteiro pra fazer o vivo aqui, que eu já comi um pedacinho, não resisti. E eu tô aqui com a proprietária, que é a Fernanda Souza, que vai contar pra gente como é que surgiu essa ideia inusitada de fazer um rodízio de ovos de Páscoa. Bom dia, Fernanda! Bom dia! A ideia, ela surgiu, na verdade, pra todo mundo conhecer todos os sabores que a gente tem de ovos de Páscoa. Como a gente também já trabalha com rodízio, os nossos clientes adoram, então a gente deu a ideia de fazer esse rodízio de ovo de Páscoa pra que todo mundo conheça um pouquinho de cada sabor. E ela tava me contando que surpreendeu a procura, não tava esperando tanta gente, né? Como é que tá o movimento? A gente não imaginava, a gente tá vendendo em média 800 ovos por dia, a gente não imaginava isso. E o pessoal come bem? Vem e come vários, assim? Come vários, o mínimo que comeram foram seis. E o máximo já foi 50. Nossa, o pessoal veio e comeu 50 desses ovinhos, gente, dá uma olhada. Um ser humano, um ser humano sozinho, conseguiu essa façanha? Pra quem não tá vendo, o ovo deve ter coisa de o que? Oito centímetros. É do tamanho do... Como é que chama aquele ovinho lá? Que vem com um brinquedinho dentro? O Kinder Ovo? É o tamanho do Kinder Ovo, Mayra? Mais ou menos maior um pouquinho. É um Kinder Ovo mais invocado. É, mais ou menos. Mais ou menos mais rechadinho. Só que ele é compacto, né? É maciço e rechado. Pô, não dá pra comer tanto ovo assim. Ela vem... Pergunta pra ela, Mayra. Ela vende mais pro pessoal que compra essas caixas pra levar pra casa? Ou pra galera que senta na mesa pra se refestelar de chocolate mesmo? Você vende mais pra quem pede em casa ou que vem aqui mesmo comer? Quem vem aqui comer. Mas a gente também entrega. Porém, é mais pra quem vem aqui comer. Uma experiência, né? Vem aqui, pede. É gostoso. Uma experiência. E ela me disse que o pico é umas três horas da tarde. Então o pessoal almoça e vem buscar a sobremesa aqui. Cara, você sai de um restaurante e vai num rodízio de chocolate. Nossa, hein? Que ignorância. Fala a verdade. Você comeu um bacalhau. Bateu lá aquele almoço de Páscoa. Agora a gente vai num rodízio de chocolate. Boa, hein? Com cafezinho junto. Gostei. Ô, Mayra, traz um de ferreiro pra gente aí. De maracujá também. Gostoso. Pode deixar, encomenda anotada. Qual que é esse aí que tem uva verde? Adoro uva verde. Chama... É delícia escondidinho de uva? Surpresa de uva. Esse. Esse é o meu. Você traz um pra mim? Pode deixar. Tem algum com amendoinzinho? Alguma coisa com amendoinzinho? Tem o de ferreiro. Ah, esse aí. Esse é o meu. De ferreiro é o meu. Tá bom? Esse tá com uma cara bem boa aqui. Guarda pra mim esse, tá, Mayra? Que delícia. Beijão, Mayra. Beijo. Beijo. Fome. Ainda bem que o Bruno, nosso ouvinte, mandou um reforcinho aqui pra gente. Vem cá, eu sou um cara grandão, mas eu não como mais que dois daqueles. Ah, não, não. Não, mais que dois. Dá pra comer, certo? Dá. Dá. Mas eu não... Não, os quatro. Seis não, mas quatro dá. Dois bastou, vai. Quatro dá. Tá, vamos fechar em três. Eu lembrei de um lugar que tem no caminho pra Minas. Mas eu como. Eu como. A gente precisa ir lá na Zona Leste. Tem o meu prejuízo. Lembrei de um lugar que tem no caminho pra Minas, que tem uma placa assim que fala... Aqueles barraquinhas de coisa de Minas, né? De pão de queijo, não sei o que lá. O que é lá? Suco de laranja à vontade. Aí a minha mulher falou, olha lá, suco de laranja à vontade. Vamos parar. Aí eu falei, meu amor, quanto suco de laranja você aguenta beber? Suco de laranja à vontade. Quantos copos realmente a gente vai conseguir beber de suco de laranja à vontade? Tem que estar muito quente. Tá aí, chocolate à vontade, a novidade. A gente acha legal, rodízio de chocolate. Os ouvintes estão perguntando onde é que fica e tal. Tu não gostou da ideia. É diferente mesmo. É uma boa na Páscoa. Boa, boa. Rodízio de chocolate.